Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal estou aqui no meu quintal gente, essa grama linda aqui meu quintal, aqui onde está sendo construída, está em construção ainda a minha casa, depois eu mostro em detalhes mais dela mas hoje eu quero mostrar esse quintal que está bastante sujo e nós estamos aqui com uma pessoa trabalhando, um rapaz que estudou comigo meu amigo Edivan, ele está bem aqui na frente fazendo um serviço para mim trabalhando, capinando, aí vai deixar esse quintal aqui lindo a gente vai estar mostrando o antes e o depois para vocês então fique lá ligadinho, eu vou estar mostrando aqui detalhadamente e o nosso amigo Edivan está aqui, deixa eu mostrar aqui e aí está o meu amigo Edivan, já está capinando, eu vou já ajudar ele também estou só gravando aqui uns trechos para vocês e nós vamos estar ainda ajudando ele deixa eu mostrar essa grama aqui pessoal, eu preciso limpar a grama que ela está sendo mais ou menos tomada por alguns matinhos que estão danificando ela um pouco então bagunçando eu vou ter que fazer uma limpeza nela, vai ficar bem legal, bem legal mesmo e é isso né, o quintal está assim bastante sujo gente, está bastante sujo né olha aí ó, e o Edivan está aqui ó e aí meu amigo Edivan, já começou recente, isso aqui é o Edivan aqui do Pontal né muito trabalhador, trabalha aí de tudo ó, capina, faz portão faz cerca, faz cerca, o que mais Edivan, tu faz? cortar lenha, o gajo com manchada é tudo, todo tipo de serviço olha, todo tipo de serviço aí, que você quiser fazer na sua casa aí eu falei com ele ó, já começou a capinar aqui né, está usando, ele está usando a inchada pessoal né, e eu vou estar mostrando o antes e o depois aqui do quintal limpinho para vocês verem como é que fica, show de bola, tudo certinho o Edivan aí ó, é o chefe aí na limpeza do seu quintal, do seu terreno, se você quiser é isso aí pessoal, olha aí então, eu vou estar mostrando aí os trechos né de todo esse processo de limpeza que ele está fazendo e mostrar para vocês, certo? então fica ligadinho aí no canal, se inscreve, você que não for inscrito ativa o sininho para receber todas as notificações né, que a gente vai estar mostrando muita coisa aí do Maranhão hoje eu estou mostrando aqui a limpeza do meu terreno, do meu quintal olha aí pessoal, a gente vai mostrar algumas imagens agora aéreas né aqui do local, está bastante sujo dá para ver aí que realmente está tomado aí por uma vegetação ainda estou plantando algumas né, árvores aqui para dar sombra algumas, também algumas fruteiras, enfim e aí no futuro a gente tem alguma coisa aqui para colher no próprio quintal e aqui no cantinho está o nosso querido amigo Edivan né, que está capinando, está começando aí esse processo de limpeza do quintal e a gente vai estar mostrando né acredito que ele não consegue terminar hoje aqui eu vou já ajudar também para avançar bastante e aí está o Edivan, capinando, você vai conferindo aí nas imagens é isso aí meu amigo Edivan vamos aqui ó, conferir um pouquinho mais essa outra parte, para você ter uma noção total do que a gente vai estar capinando né, retirando aí, fazendo a limpeza vai conferindo aí nas imagens todo o local uma outra oportunidade a gente vai estar mostrando melhor aqui a ilha do lago né, o local que eu moro e aí você vai estar conferindo hoje só esse processo da limpeza do quintal, certo? olha pessoal, estou aqui ó, arrancando esse matinho aqui que está nascendo no meio da grama né a gente já tirou aqui vários só o Edivan está ali ó faz uma capinha pessoal, o sol esquentou bastante ó isso aqui foi o serviço da manhã aí ó o Edivan capinou eu ajudei também, capinei um pouquinho ali para frente pessoal ali ó agora o sol está quente viu eu quase desmaio aí de manhã que o sol é muito quente eu não sou muito acostumado a esse serviço assim de capinar viu o Edivan já tem experiência o Edivan tem experiência aí ó vai se arrumar aqui para encarar aqui o sol novamente né e agora está pior do que de manhã já almoçamos, já descansamos tem muito serviço, hoje não termina né, vamos ver aí o que dá para fazer até hoje eu vou daqui a pouco vou pegar também a inchada e capinar um pouquinho mais para ali viu é isso aí gente ó pessoal, já trabalhamos muito, estou suado já joguei mais água no meio, tomei o banho aqui com roupa com tudo para poder continuar o serviço o Edivan está aqui gente ó o Edivan continua trabalhando está bem aqui atrás continua trabalhando bastante e muita formiga gente, muita formiga aqui também está impedindo que a gente possa continuar o serviço mas é isso né, trabalho, 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 trabalho a gente já fez aqui um pedaço bom né, de capina a gente já fez aqui ó, bastante limpou os pés de coqueiro olha pessoal, os pés de coqueiro estão limpinhos depois a gente vai passar o gadain para tirar esse mato aqui um pouquinho né, depois é mais para frente tem uns pés de achachairu que eu ganhei ó, direto da Bolívia isso aqui, quer dizer é natural da Bolívia, teve um seguidor que me mandou aí a semente, já está grande tem outro lá mais próximo ali da casa também ó, e é isso né olha pessoal, aqui ó, eu capinei essa parte aqui, foi eu capinei esse pedaço aqui todinho era a parte mais fácil, e ainda tem bastante mato para ser capinado aqui ó esse pés de coqueiro aqui, que está sujo também pés de, é, jossara, ou açaí né, tem gente que conhece como açaí algumas plantas de sombra, eu tenho aqui também ó, isso aqui são de sombra aqui ó, o sol bate de frente com muita força pessoal o sol aqui é violento, a tarde ó, e aí fica complicado, se não tiver uma sombra fica muito complicado, aqui ó, esse pedaço aqui o Edivan capinou sozinho aqui ó eu dei uma paradinha né, não fiquei, não fiquei capinando direto não né dei uma pausa, tem um pé de limão aqui pessoal, tem várias plantas que depois eu vou estar mostrando num vídeo maior para vocês né, um limãozinho aqui, ver se dá certo aí com o tempo tá aqui a casa ó, tá aqui o gramado, eu consegui tirar pessoal, bastante, é, tinha um, tipo um capim né é, aí sempre eu faço essa limpeza, volta a nascer alguns, mas a gente tem que combater aos pouquinhos até dar certo certo, beleza, 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 então é isso ó, vamos continuar o serviço né, que é desse jeito aí fica tudo limpinho, fica tudo bonito, e aqui na frente nós temos os campos naturais tá secando né, já tá bastante seco pessoal o Edivan tá ali ó vamos chegar lá mais perto um pé de bacuri, ó, bacuri é aquela fruta deliciosa que tem, eu tô com um pezinho aqui só que esse pé aqui, ele foi plantado de forma natural gente, a semente né, e aí pode demorar muito para colocar o fruto né, 30 anos será que é 30 anos tudo isso, é, pois é, tem um pezinho né, é, tem outras plantas aqui aqui, aqui é um pezinho de melancia, mas esse aqui dificilmente vai dar certo foi plantado aí fora de época, não vai fluir muito algumas plantas assim, que são difíceis já de ser encontrado, tô tentando recuperar pé de carambola, que é bem natural aqui ó, é, aqui o que temos Janaúba, ou Janaguba, plantei um pé aqui, meu pai que plantou na verdade, tá bonitinho esse aqui tem outro pé lá pra frente também, pé de engarra, aqui um pé de engarra pessoal, viu, beleza beleza, canapu, ele ficou, tá muito sol quente, ele até murchou aí depois que a gente capinou do lado e, mas é isso gente, é isso daqui a pouco a gente mostra mais um pouquinho né, mais um pouquinho aqui dessa tarefa de hoje, é um pé de calçú, calçú, ô calçú, eu plantei né ó pessoal, por hoje terminou né, o advan vai se ocupar amanhã né então, depois a gente vai ver o que vai fazer, como é que vai continuar o serviço pra terminar, a gente praticamente capinou quase metade do terreno quase metade, depois eu vou fazer uma imagem aí de cima, pra você ver como é que ficou essa primeira parte né, dessa limpeza né aqui ó, o gramado meu irmão, ela tá lá molhando algumas plantas ó e, é isso o advan, ele tá aqui ó ó pessoal, depois a primeira capina aí né primeiro dia de trabalho, a gente vai dar uma conferida, como é que ficou aqui do alto né como a gente deixou aqui a, ainda o mato né, o excesso da capina no chão né então, não parece tão limpo, mas já fizemos aí a primeira limpeza certo, e você vai conferindo nas imagens aí do alto temos essa palmeira babassu aí, que eu deixei no terreno né e, tá aí ó primeiro dia de limpeza do advan resultou nisso aí é o nosso gramado né, essa grama que eu tô conservando e você vai conferindo as imagens mas, não vai ficar por aqui, a gente vai ainda trabalhar mais vezes né e é isso pessoal, vocês viram aí né a primeira parte da capina aí do terreno o advan teve que voltar uma outra vez pra finalizar né alguns dias depois ele voltou aí a gente finalizou exatamente aqui como tá né, então tá tudo já capinado a gente vai agora finalizar o vídeo mostrando algumas imagens de todo o processo final né mas antes disso eu vou mostrar aqui pra vocês uma fruta que eu gosto muito e que temos aqui gente ó ó pessoal plantei um pé de melancia né e nós temos aqui uma melancia ó não é muito grande não mas ela tá aí ó eu cobri aqui por causa do sol o sol tá muito forte ultimamente tem outra melancia aqui também eu acho que já tá ficando madura ó não sei tá já meio amarelando né talvez seja isso eu vou deixar coberto justamente o sol tá muito forte senão vai danificar aí o certo é que tá todo já capinado só ficou mesmo as plantas aí que eu tô né aí molhando todos os dias pra poder vencer o período seco e agora pra finalizar o vídeo né depois de todo o processo já feito eu vou mostrar aqui imagens do alto como é que ficou pra vocês tá bom então é isso aí fique aí com as imagens de todo o processo da capina do meu terreno né já concluído tchau 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 é pessoal e depois de vários dias aí né esperando a divã para vir fazer a segunda capina né eu também ajudei como você conferiu também esse foi o resultado final aí do serviço né o mato dá pra ver até que de fato já tá seco né o mato que a gente capinou então o capim né na verdade e deu para fazer essa limpeza né depois que as árvores crescer essas árvores de sombra que eu plantei algumas fruteiras que a gente está cultivando vai ficar bem bonito e eu vou estar mostrando para vocês né o andar de todo esse serviço de todo esse projeto para vocês tá bom e aí as imagens aéreas é muito bonito aqui o local tenho certeza que vocês vão concordar e a gente vai ficando por aqui pessoal vai ficando por aqui mostrando essas imagens né espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo no nosso canal em breve a gente vai retornar com muito mais conteúdo quero que vocês continuem nos acompanhando nos seguindo né dando essa força para que a gente possa estar logo logo chegando aí aos 100 mil inscritos tá bom compartilha esse conteúdo e aí você vai tendo aí essas imagens imagens lindas do nosso local aqui ia do lago povoado pontal bequimão maranhão divisa aí com perimirim perto de são bento perto de toda essa região aqui da baixada maranhense né também aqui junto com o litoral ocidental tá aí essa imagem linda esse porro do sol aí no fimzinho de tarde aqui do nosso local tchau 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 E aí